E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje é dia da gente estrear a Mad Max. Isso mesmo, rapaziada, hoje é dia da gente fazer o primeiro rolê com a Mad Max. E quando eu falo primeiro rolê, é o primeiro rolê mesmo, tá ligado? Porque, tipo assim, no vídeo de ontem, eu apresentei ela pra vocês aqui no fundo de casa, né? Eu dei uma volta com ela aqui no fundo de casa, sabe? Só que ela precisava de alguns ajustes, mano, pra poder pelo menos andar, né? Cês viram que eu liguei a moto no vídeo passado, a moto já andava sozinha. Porque isso daqui, ó, tava quebrado, tá ligado? Daí eu peguei, fui e arrumei, né? Embreagem, ó, agora tem embreagem, moleque. Pesada, parece de caminhão, mas tem. E hoje a gente vai fazer o primeiro rolê com ela, tá ligado? Eu vou sair com ela na rua, vou dar uma volta, mano, eu não faço ideia do jeito que deve ser andar com essa moto no trânsito. Cês tão vendo que a moto, mano, ela tá bem destruidinha, tá ligado? Ó, tá ligado? É uma moto muito velha, né, mano? O banco, família, que o pai, a mãe, a filha, o filho e a avó. Fio pra tudo lado, tá ligado? Fio pra tudo que é cacete de lado. Tem tanto fio na moto que a moto parece até da companhia de energia, tá ligado? Tanto fio que tem, mano, cê é louco. Ó, aqui tem uns plásticos quebrados, ó, tá vendo? Olha que bagulho louco. E aqui tá preso com uma cordinha. Aí, que louco. Deixa eu arrancar esse outro aqui também. Aí, aí. Meu Deus. O que eu mais que eu estraguei aqui? Acho que nada, né? Eu vou fazer muita coisa com essa moto aqui no canal ainda, então eu espero que vocês deixem o like nesse vídeo pra mim continuar trazendo mais vídeos com ela. A gente pode fazer algumas experiências com ela, algum teste aí das interesseiras. Quer dizer, a gente vai testar os interesseiros, cara. Isso a gente não vai talvez fazer, não. A gente vai fazer. Mas quem sabe a gente também não faz uma cachoeira aqui na piscina, né? Eu já fiz um vídeo fazendo uma cachoeira na piscina com a moto e cês gostaram demais. Então, mano, quem sabe a gente não faz um vídeo aí, ó, uma cachoeira com a Mad Max. Mano, que moto velha, velho. Sério, ela é muito velha, né, mano? Ó o painel. Que loucura. Ó isso. Isso é painel de gente, mano? Cê é doido. Bom, vamos pegar a bichinha aqui, mano? Vamos dar uma volta, vamos acelerar ela, porque hoje é o primeiro rolê com a Mad Max. Vamos ligar aqui. Liga essa daqui. Liga essa daqui. Ok. Daniele, permissão pra decolar? Permissão para decolar concedida. Obrigado, Daniele. Aí, 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 aí. Ó, ó, ó. Vamos ver se vai ligar de primeira. Vamos ver. Ai, minha canela! Segurando, hein? Mano, vamos lá? Vamos lá. Jesus Me ajuda O Pai Vamos, Mad Max Eu venho, Mad Max Eu venho, Mad Max Eu venho, tudo bom Rapaziada Sente o drama Sente o drama da nave Ó Negócio de Wander, mano Mad Max Ó, tem buzina Mano O que vocês acham de eu colocar aqui Uma buzina, igual aquela que eu tinha na Today Aquela buzina Da... de guardinha O que vocês acham? Será que fica louco, mano? Preciso do comentário de vocês Tá ligado? Se vocês quiserem Eu faço isso Ó, tá corta de giro, fi O negócio tá corta de giro, louco Ó Pega, Mad Max E a buzina funciona, moleque Olha Mad Max tá marcando velocidade Eu... Eu não acredito numa coisa dessa Ela marca velocidade? É a Today nunca marcou? Calma aí, Mad Max Vai morrer ou não, Mad Max Será que vai morrer? Será que vai morrer? Parece que tá com a embreagem um pouco gasta Ó Ó Ó Ó Aí, mano Olha, a moto tá... Curvão pra cá Mano, será que eu consigo empinar com ela? Mano, a moto tá zero 34 mil rodado Isso aí é doido, tio Isso aí é doido, tio O bagulho tá... O bagulho tá coisa de louco, hein Vou mandar colocar uma gasolina aqui, hein Oxê Ih, afogou tudo Tch 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 Hã? Põe um goleiro, parece que tá com a embreagem Será que acabou? Hehehe Não, é... Esse ombro tá na reserva, ainda tem É Ah, então acabou a reserva É Coloca dezão pra mim De gasolina Aê Primeiro rolê já vamos abastecer o trem Meu Deus do céu Tá saindo fumaça dali, gente Tá caindo óleo no gregado Ixi Maria Meu Jesus, hein Hehehe Tá abastecida Agora não faz mais, né Agora não faz mais, né Agora é só meter marcha Aê Fechou Valeu, hein, bom dia pro senhor Não pagava? Hã? Não paguei? Não Oxê Ladrão Aqui então, ó Valeu Tá da hora, filhãozinha, roda, roda Filé Tá da hora Uma tocazica Valeu Oi, Bino Hehehehe Jesus E aí, tia Calma aí, tia Calma aí, tia Mano do céu Peraí, pressão minha Isso aqui tá abrindo Jesus Mano, hoje eu vou na porta balada com essa moto Vocês não tá entendendo A discórdia que a Mad Max vai fazer Nas ruas Ó, chamou na reduzida parece até um S1000 reduzindo, ó Marcha, ó Marcha na bicha, ó Ó Sai doido, cachorro Jesus Mano 500 reais Foi a motoca Né Alguém vai perguntar Mas foi 500 pila 500 pila, fi Uuuu 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 Tá, pego, mano Ai meu Deus, ai meu Deus, só que freia Ai freia, cara, vamos morrer Vamos morrer Mano, que de louco, hein, véi Que de louco isso aqui, né Ó Ó Ó, que bagulho louco Tô de doido, fi Mad Max É a Sandal Sandal era marca de bicicleta, não era? Como que você tá fazendo nave espacial agora? Não sei, mano Esse aqui Que que é uma sandal E essa daqui, mano Ó, tem até suporte aqui pra Né, colocar uma porçãozinha de frias De frios Enquanto você está dirigindo Só na curva que ela tá meio balançando tudo Parece que ela vai desmontar, tá ligado? Parece que ela vai quebrar no meio qualquer hora Vai quebrar no meio qualquer hora E a bengala dela tá vazando, hein? Tá, pega Olha lá, gente Jesus Vai explodir Uuuu Mano, primeiro rolê Top demais, hein, véi É, o rolê que eu precisava pra pegar a manhinha dela E agora eu tô pronto pra ir na porta da balada também, tá ligado? A porta da balada não vai causar, hein, nego Rapaziada do céu A porta da balada não vai causar demais, mano Demais, demais, demais Vocês escrevem e anotam o que eu tô falando Senão vai causar muito Muito, tá ligado? Ó Ó Ó Cê é louco Brau Ó, ó a lenta A lenta parece que tá o cão ligado Ei, cachorro Voltei, moleque Ó, vamos conversar aqui um pouquinho Ah, essa aqui não desliga na hora que abaixa o pezinho? Ó, vai Vou mostrar aqui pra vocês mais alguma coisa aqui Que tá precisando fazer na moto, tá ligado? Porque ainda tem coisa, mano Olha que óleo que o tiozinho tava falando, mano Olha lá, não sei se dá pra ver no vídeo Então Mas é daqui, ó Do retentor de bengala Ó, essa bengala aqui já tá bem suja de óleo, ó Tá vendo, ó Ó, ó Olha que beleza, ó Tem óleo pra caramba, mano Mas que a motoca tá zica Ela tá, mano Primeiro rolê Concedido com sucesso Chegamos em casa Não estragou no meio da rua Aí foi, voltou Tranquilo A moto é pica Tá ligado? A moto é zica, fi Essa moto aqui, mano É sensacional Talvez vai faltar algumas coisas aqui, né, mano? Pra gente fazer Tipo, ó Eu quero ver se eu arrumo aqui, ó A partida elétrica dela, né? Que tá aqui Não sei se isso aqui compensa arrumar Eu acho que isso aqui é o charme da moto, né? Deixa a moto tão bonita Aí é com vocês, tá ligado? Nos comentários aí Eu fico de olho nos comentários Aí vocês comentam que eu vou tá lendo tudo Pra gente decidir, né, mano Que que nós faz com a Mad Max, tá ligado? Se a gente continua com ela do jeito que tá Ou se a gente dá um talentinho Eu acho que não precisa dar talentinho nenhum, mano Tá ligado? Eu só acho que hoje a gente tem que ir na porta da balada com ela Pra ver a reação das meninas Porque, mano, a moto desce Cai uns pedaços, mano Mulher interesseiro que tá assim na balada Pegue e xinga, mano Dá risada, tá ligado? É engraçado Entendeu? Vocês não tá entendendo o que eu tô falando? Ó, ó, ó Ó o naipe disso, tio Ó o naipe dessa... Da moto Mas, ela é linda, né? Mad Max E bom, gente Por hoje é só Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Queria agradecer todo mundo que tá aí acompanhando do outro lado Muito obrigado mesmo Não esquece de deixar o like no vídeo Que é muito importante vocês estarem deixando o like no vídeo Comentando aqui abaixo Eu vou tá de olho em todos os comentários Então, conto com vocês Bom, por hoje é só Muito obrigado todo mundo E até a próxima, hein? É nóis Valeu Fui